3, 2, 2, 3, 8, 8, 4, 5. Estamos aqui com o Leal Júnior já. Boa tarde, Leal, nos bastidores da política. Boa tarde, Leal. Boa tarde, Silas. Boa tarde, telespectadores. Eu devo dizer que amanhã o deputado Assis, que está aqui conosco, vai estar presente também. Possivelmente, se possa votar o novo PL, que trata da emancipação, incorporação e fusão de municípios. Há muito tempo se vem lutando para que se traga de volta para os legislativos estaduais o poder para emancipar municípios. Mas necessário se fazia uma lei complementar que estabelecesse as condições e os requisitos para que isso pudesse acontecer. Aqui na Assembleia Legislativa, temos conhecimento de que pelo menos 40 propostas transitam na casa ou tramitam na casa para que se possa apreciar a criação de novos municípios. Na década passada, se criou mais de mil municípios. Aí o governo federal, o Congresso Nacional entenderam que deveríamos dar um basta na farra dos municípios, como chegaram a dizer. Não posso dizer que isso não tenha contribuído para a melhora do IDH do povo dessas regiões. Contribuiu decisivamente. São pesquisas e estudos que comprovam isso. Mas foram criados muitos municípios sem as mínimas condições de funcionamento. Hoje, decorrido já um prazo já grande, esses municípios, alguns ganharam melhores condições, outros vivem aí com os problemas maiores que têm os municípios brasileiros em função da escassez de recursos. Porque, só para repetir, o governo federal concentra hoje e há muito tempo os principais recursos e não são transferidos para estados e municípios. Mas veja só o que nós precisamos estar atentos. Eu até anotei que são tantos os requisitos, né? Essa lei dispõe que uma população para os norte e centro-oeste de 5 mil habitantes, né? Para nós, aqui no Nordeste, já são 7 mil. Para o Sul e Sudeste, são já 10 mil. O eleitorado tem que ser superior a 50% da população para se evitar aquela própria questão. A existência de núcleo urbano já construído. É importante isso, hein? Porque nas áreas não tem nada, hein? Pois é. Dotado de infraestrutura, edificações e equipamentos compatíveis com as condições do município. Número de imóveis tem que ser superior à média de 10% dos municípios piauiense. A arrecadação também tem que ser superior à média de 10% da arrecadação. Tem que ter um estudo de viabilidade econômico-financeira, político-administrativa e socioambiental e urbana. Então, são questões além da continuidade eleitoral. São muitos requisitos. Então, nós temos que estar preparados para não criar expectativas falsas na nossa população e em povoados que desejam se emancipar. Pelo número de habitantes constante dos requisitos, acho muito difícil nós termos áreas hoje que possam suprir. E principalmente aquelas questões. Quem não se lembra de Novo Santo Antônio, que hoje tem uma cidade organizada, tem bonita e tal. Mas naquela época, que se foi emancipar Novo Santo Antônio, fizeram aqueles boxes na avenida principal. E outros municípios, eu citei Novo Santo Antônio, foi o que mais chama a atenção. O meu abraço aqui para o povo daquela terra já tem melhorado significativamente. Não dúvida. Isso foi importante. Mas começou do zero. A gente começou absolutamente... A gente, se eu ser honesto, eu conheci lá, era completamente zero, sem nenhuma condição de ser município. Então, isso é importante. O Assembleia vai estudar essas questões todas. Eu tenho a impressão de que é possível aprovar essa lei dessa forma. Já há uma sinalização da presidente Dilma de que se os pré-requisitos e os requisitos forem realmente esses, poderá sancionar essa lei para evitar, efetivamente, a criação. Eu gosto de citar sempre, deputado Assis Carvalho, que em Altamira, no Pará, tem um povoado que dista 900 quilômetros da sede do município. Tem 17 ou 18 mil habitantes. Toda a infraestrutura capaz de suportar um processo de viabilidade econômica, estrutural, socioeconômica e ambiental e urbana, mas que vivem nessa expectativa. E no Brasil devem ter outros. Agora, é preciso que nós possamos entender que a criação de município não se fará mais por acordo como se fez no passado. No passado, o que que acontecia? Eu aprovo o município proposto pelo deputado X e o deputado X aprova a proposta do deputado Y. Então, o que que ocorria? Era mais um entendimento e se buscou, não dados do IBGE, que agora são necessários. Naquela época, se buscou dados da Fundação Nacional de Saúde, que não eram dados, efetivamente, que podiam medir a população. Eram dados para a questão de saúde, vacinação e outras coisas dessa natureza. Então, esse é um tema de hoje. Amanhã nós vamos aguardar com ansiedade, aliás, o Brasil inteiro aguarda com ansiedade a aprovação ou não, o início da discussão dessa lei, para que se possa, então, pensar em voltar a ter o poder de legislar sobre a criação de novos municípios. E o boa tarde ao deputado Assis Carvalho vem, inicialmente, com essa lei, que ele deve também estar participando amanhã em Brasília. Serão feitos ajustes ou ela vai, nesses termos, com todas essas exigências? Deputado, boa tarde. Boa tarde. É uma lei que está sendo aprovada, era a previsão para semana passada, mas em virtude do projeto de lei sobre os portos, da MP dos Portos, que é a 595, houve um acordo de lideranças para que fosse a pauta desta terça-feira. Mas está uma lei realmente bem dialogada, todas as lideranças, praticamente, estão de acordo com a proposta apresentada, que foi essa proposta já bem apresentada aqui, lida pelo nosso amigo Léo Júnior. Pode ter uma ou outra emenda de plenário, que sempre acontece, às vezes, mas acredito que a possibilidade de passar alguma emenda é difícil, porque tem uma posição de liderança. E aí no parlamento, quando tem posição de liderança, é muito difícil ter emenda nova. Então, eu acho que amanhã essa lei será aprovada sem alterações. No Nordeste, estão reclamando muito dessa cobrança da estrutura urbana. Uma estrutura razoável que possa comportar umas cidades que têm povoados grandes, assim eu ouvi na mídia nacional, a tipo do Nordeste, que não tem ainda essa estrutura de imóveis. Eles estão cobrando isso. Pode haver mudança nisso, por exemplo? Não na lei em si, o que você pode é acelerar a instalação da estrutura em si. Existem políticas hoje bem definidas, agora até o mês de abril, até o dia 5 de abril, abriu-se o sistema para infraestrutura urbana. E aí cabe negociar com as prefeituras locais, aquelas que têm interesse em emancipar alguns distritos, alguns povoados, que ofereçam estruturas necessárias. Mas eu acredito que a lei não será alterada em função da forma de estrutura. A proposta que está sendo colocada é uma proposta comum para todo o país, alterando apenas a questão do quantitativo de habitantes, como bem foi colocado. Para o Norte e Centro-Oeste serão 5 mil habitantes, para o Nordeste 7 mil, para o Sul e Sudeste serão 10 mil. Fora isso, as demais estruturas serão comuns ao país inteiro. Além disso, vale a pena recordar aqui que a população vai ser ouvida. Esse é o ponto mais importante. Vai haver um plebiscito para saber se a população dos municípios da área que vai ser emancipada está de acordo e da área que está cedendo uma parte do seu território para essa emancipação. Então, mãe e filha vão ter que se pronunciar através da sua população, se concordam ou não. Se não concordar, nada feito, tudo como antes. Então, será um plebiscito geral, geral do município. Vai se ouvir o povo lá do município. Então, perguntando, inclusive é uma área que você conhece bem, eu acho que não vai se encaixar por conta da quantidade de habitantes, que é Barra do Lança e Jerumenha. Há uma distância razoável da sede, razoável. Nós estamos aqui perguntando. Ela não se encaixa por conta da questão populacional? Eu acredito que sim. Ali, aquela região já perdeu área para Canavieira. Verdade. Então, eu acredito que o que vai... É um povoado movimentado. Não tenho dúvida. Mas eu acredito que me parece que no item populacional vai ter problemas. Anteriormente, exigia-se uma igreja, um mercado, prédios públicos e uma quantidade de imóveis suficiente para que se pudesse estabelecer uma cidade. Hoje, não. As exigências são muito maiores e eu concordo com elas. Eu acho que é preciso ter critérios definidos. E nós, depois, aqui do Piauí, a Assembleia Legislativa vai ter também que botar uma lei para estabelecer dentro daqueles critérios da Lei Complementar Nacional os critérios que irá estabelecer aqui para o Piauí que não entrem em conflito com a Lei Complementar Federal. Nós temos uma proposta que é da região da Grande Santa Maria da Codipe. O plebiscito seria para toda a Teresina. Seria mais ou menos isso, Né? Parece-me que lá é uma questão que eu estou estudando ainda. Parece-me que há um dispositivo que estabelece que as áreas pertencentes às capitais e cidades grandes têm que estar 10 quilômetros do centro da cidade. O deputado Elias Ximeno do Prado já fez essa proposição para o Diceu e esbarrou nesse ponto. Então, me parece que a Santa Maria da Codipe é preciso que não se crie falsas expectativas. Lá atende no quesito populacional e é muita população de idade muito grande, tem muitos prédios, tem inclusive uma área de indústria lá, muito comércio, mas é preciso ver esse detalhe. Eu tentei hoje ainda, antes, examinar se isso ainda estaria prevalecendo, a necessidade de se estabelecer para que não fique uma cidade colada na outra que haja, pelo menos... Como muitas outras, o Maiobão aqui em São Luís, as outras cidades lá, Paulista e ali em Recife, tantas outras que são ligadas, você nem sabe que está em outra cidade. Mas eu estou avaliando, pedindo informações também a quem conhece bem a matéria, para dar uma informação concreta aqui. Mas no final de semana o PT esteve reunido. E alguns pontos no PT foram... Vocês foram buscar o quê? A unidade para a eleição da nova diretoria? Já há um calendário, a cada 60 dias, terminando a direção estadual do partido, para discutir a conjuntura, discutindo os 10 anos do partido que está no governo, discutindo as pautas políticas, porque nós teremos um calendário aqui até setembro, quando acontecerão as novas filiações ou desfiliações, considerando o calendário eleitoral, como também o PED, que é o nosso processo de eleições diretas que nós temos. E esse ano é ano de eleição. Nós temos hoje uma eleição que é nacional. É o único partido que tem isso. Você elege o presidente e o diretório dos municípios, do Estado e da União no mesmo dia. Está aí prevista agora para novembro essa eleição. Então, nós temos um calendário até julho para começar o processo de inscrição de chapa. A primeira inscrição de chapa é nacional, em agosto é estadual e em setembro as municipais e zonais. Então, estão discutindo, ouvindo as pessoas, procurando um processo de unidade. Nós estamos convencidos de que é possível criar essa unidade. O nome da Regina é um nome que está unificando o partido, quase unificando, não está 100%, porque nós somos hoje do Piauí, seis correntes reconhecidas. Das sete correntes, nós temos seis que estão de acordo com a Regina e também dialogando com a corrente coordenada pelo deputado Jesus, que não tem ainda algumas, digamos, pequenas resistências, que eu acho que logo, logo serão superadas. Nós estamos torcendo para que a gente possa sair com uma chapa, com todo mundo unido. Mas a política partidária era o centro do encontro, mas a política dentro do partido, mas a política fora do partido também foi discutida. Ele chegou a se discutir, inclusive, que o PT pode ser uma candidatura de oposição da tarde. Olha, veja só, o PT nós vamos estar discutindo na hora oportuna, mas estamos discutindo internamente. Pela situação, hora colocada, tanto da avaliação positiva do governo Lula, da presidente Dilma, como da avaliação positiva do nosso governador Wellington Dias. A época foi governador e hoje, como senador, nós estamos trabalhando uma forte possibilidade de termos candidatura. Se ela vem pela oposição ou se vem pela situação, isso para a gente é secundário. O importante é que a gente tenha uma candidatura e vamos estar dialogando, inclusive, com quem estiver no governo na época. Seja o Wilson permanecer no governo, seja o José Filhos, não tem dificuldade nenhuma que a gente possa fazer esse diálogo. Agora, caso haja alguma dificuldade, nós vamos estar fazendo um esforço muito grande. Nós faremos um esforço muito grande para que tenhamos essa candidatura, dialogando com outros partidos também. É claro que nós já estamos começando a ouvir outras lideranças, vários partidos, para criar essas condições para que a gente tenha essa oportunidade de uma candidatura encabeçada pelo PT. Bom, sempre se diz que não é momento para falar em política. O governador fez uma reunião com seus auxiliares, pediu para não se tratar de política. Infelizmente, só se trata de política. A presidente Dilma, a nível federal, com a aceitação extraordinária que tem, com todos os seus programas em andamento, com o respaldo do presidente Lula, ex-presidente Lula, sem querer também deflagrou esse processo. E não se fala, a nível federal, em outra coisa que não seja na reeleição da presidente Dilma. E aqui, da mesma forma. Aqui, a expectativa de todos era que o Wilson e o Elton pudessem repetir aquilo que ocorreu na eleição passada. Porque o Wilson foi candidato com apoio do Elton, com apoio da presidente Dilma, com apoio do presidente Lula, quem não se lembra, né? O Wilson cresceu nas pesquisas, graças ao seu trabalho, mas graças principalmente àquele apoio maciço. Então, a expectativa era essa. Mas parece que já os rumos podem, embora não se diga isso, podem estar mudando. Já se fala na expectativa de que o ex-prefeito Silvio Mendes possa se aliar ao PT, que eu acho que não estaria dentro de um cronograma aí, capaz de segurar as histórias do passado no PSTB. Já se fala na possibilidade do vice-governador assumir e manter a sua candidatura, mas nós sabemos que ele vai manter a sua candidatura se tiver um respaldo partidário e popular. Mas já se fala também agora na possibilidade de um plano B do PMDB, com o deputado Marcelo Castro. Então, já se percebe que é uma movimentação muito intensa. E eu pergunto ao deputado Assis, que é um dos deputados que participam diretamente das decisões do partido. O PT não pode ficar isolado nesse processo? Bom, nós não trabalhamos com essa possibilidade. Toda a nossa luta é que a gente possa construir uma grande unidade. Nós trabalhamos nesta linha. Você faz política há muitos anos e sabe que uma das coisas que dificulta essa unidade é quando você tem um candidato que tem dificuldade de diálogo. Tendo o nosso candidato, sendo o Elton Dias, que caminha para essa possibilidade, você sabe a facilidade que ele tem de transitar por todos os meios. E o outro é um apelo popular. Quer dizer, você fazer acordo com um candidato que tem apelo popular, isso também facilita bastante. Agora, na política tudo é possível. Nós esperamos não ter esse isolamento, até porque vamos estar numa chapa nacional com a presidente Dilma, que se colocou muito bem, com uma popularidade muito boa. Quanto ao prefeito Silvio Mendes, uma aliança, ele estando no PSDB, é praticamente impossível, porque tem resoluções bem definidas. Mas comenta-se a possibilidade de sair do PSDB e entrar num partido de base do governo. Se isso acontece, nós vamos dialogar com o partido que ele esteja afiliado. Se tiver possibilidade, é óbvio que nós não vamos estar fazendo nenhum trabalho para excluir ninguém. Quem estiver na base, presidente Dilma, será uma grande alegria, se puder também, estar na base de uma candidatura, se viermos a construir, que seria essa candidatura do PT em 2014. Mas que nessa reunião, inclusive, essa decisão foi discutida. O Silvio saindo do PSDB, ele seria o vice mais desejado pelo PT. Bom, eu tenho um... O governador Welsky chegou a dizer que ele faz parte de um projeto. Eu tenho um diálogo já bastante conhecido... E você é mais próximo do Silvio, né? É, eu tenho um diálogo já bastante conhecido com o Silvio. Nós temos uma relação muito próxima, muito boa. E tenho provocado ele nesse sentido, né? De que ele pudesse sair do PSDB, já que ele tem dado sinais com essa possibilidade. E se isso acontecer, não tenha dúvida nenhuma. Eu vou fazer um esforço muito grande para tê-lo numa chapa majoritária, né? É um esforço, mas isso não quer dizer que a gente consegue. Mas vou apresentar os argumentos, porque eu acho que ele soma todas as credenciais. É uma pessoa que tem crédito público que pode congelar essa possibilidade. Então, eu, particularmente, defendo essa tese. Ele sendo o PSDB, ficando numa base aliada... Vamos ouvir se tem outros nomes, porque o Leal colocou muito bem. Você está com o cenário ainda muito definido. Nós temos uma situação do PSB. Se o PSB tiver uma candidatura nacional como há ensaios nesse sentido, é muito difícil para o governador Wilson Martins não construir aqui uma alternativa para oferecer palanque, para o Eduardo Campos. Já lançou até nomes, né? Já lançou até nomes, exatamente. Se o PMDB, ficando no governo, sendo candidato à reeleição ou bancando uma candidatura, é bastante complicado, e é um direito que eles têm a fazer isso, a gente ficar aguardando essa possibilidade. Então, é por isso que eu acho que nós temos que trabalhar com outro cenário, e esse é um cenário que eu não descarto. Um cenário do Silvio, né? É. Eu ouvi uma entrevista do ex-prefeito Silvio Mendes, onde ele dizia que teve uma participação muito importante na eleição passada. Verdade. 42% dos eleitores... Eu também ouvi essa entrevista. E ele dizia que em algum lugar não tinha ninguém para pregar os cartazes. Em outros lugares, ele disse que não tinha ninguém, não tinha cartazes, né? E chegou a esse patamar. E deu a entender que o projeto dele é um projeto que não é absolutamente imutável, né? Mas que é um projeto para oferecer uma opção, né? Como fez da outra vez para o eleitor piauiense. Então, eu traduzi aquilo como uma informação que ele dava... Ele não aceita ser vice. De que não aceitaria ser vice. Então, mas em política tudo é possível, né? É, mas no final da entrevista ele deu um recado. Eu também não tenho mais idade de dizer não. Não, pois é. Dizer não para partidos, não para mudanças. Então, ele diz, ele deixa abertamente que pode mudar também. É, e ele mudou muito o perfil político dele. É. Ele melhorou ele? Ele melhorou ele? Dizer que não era político. É, também nunca. Porque eu não entendo alguém que dispute um cargo público que não seja político. Até quem não disputa é político, né? É verdade. Então, eu já ouvi. E já ouvi também do prefeito uma evolução extraordinária dizendo que estava aberto para o diálogo, que queria conversar, que faria os entendimentos. Na lição passada, houve muitas dificuldades em fazer entendimentos, né? Então, eu percebo que isso mudou. Mas nós vemos um quadro aí em que o governador Wellington, na última pesquisa que saiu oficial, que foi divulgada, né? Com um bom desempenho. Isso dá a ele todas as credenciais para poder sair aí lutando por esses apoiamentos necessários para manter uma candidatura a nível de governo. Deputado Assis, está tendo algum problema do PT com o PSB, com o governador Wilson? É a história de que o Tanego está insatisfeito, que está no governo, mas as pastas do PT não tem nada, a militância do PT não anda lá essas coisas com o Wilson. Tem isso mesmo ou é buchicho? Eu acho que existe um buchicho também, né? Também. Tem uma relação... Também, né? É, também. Tem uma relação razoável, mas eu também não posso dizer que é excelente. Porque está tudo aqui maravilhas também. Tem uma relação de respeito. Eu acho que o Wellington Dias desenvolveu um projeto pelo Piauí, um projeto de desenvolvimento, que tem sido parcialmente assumido pelo governo e a gente tem dado todo o apoio na medida do possível, mas a gente, claro, todo partido compreende qual é o tamanho do seu espaço. Eu defendo que precisa fortalecer mais os espaços que o PT ali se encontra. Mas isso é uma função de governador. Como eu estou mais desenvolvendo, desempenhando o meu papel de deputado federal, eu tenho tido uma relação muito tímida no cotidiano do Estado. Eu deixo mais que isso seja feito para os deputados estaduais, para as lideranças mais estaduais, porque eu estou muito preocupado mesmo... Você é muito forte no PT. Estou muito preocupado hoje em canalizar recursos... É uma conversa que não dá para convencer a gente, você está fora... Por exemplo, a gente vê o Wilson no lugar, do PT a gente só vê o Wellington. Quer dizer, as figuras do PT fortes, é o senhor, o deputado Jesus, o deputado Nazareno está aí nessa discussão, a deputada Flora, nem os estaduais. Eu tenho a impressão que esse do X é maior do que o que a gente está considerando. Não sei, eu não tenho realmente acompanhado a agenda do governador, porque tem muita agenda em período que eu estou em Brasília e tenho prioridade em Brasília. E aqui eu não tenho uma agenda ainda, que é uma agenda do deputado federal, que quando tem a minha agenda eu tenho muita dificuldade de mudar. Então, como a agenda do governador é uma agenda, digamos assim, mais improvisada, ela altera muito, eu tenho dificuldade muitas vezes de me adequar, mas não tenho dificuldade nenhuma. Quando possível, acompanhar. Não é uma situação nesse sentido. Agora, é claro que eu tenho dito isso, inclusive para o governador, isso é uma questão que a gente está colocando por fora e coloca por dentro da estrutura, que eu acho que a forma da gente consolidar mais essa unidade é fortalecendo naturalmente os partidos que estão na base. E nesse ponto eu compreendo que pelo papel relevante do partido, que foi o partido mais votado para deputado federal, primeiro, ou para deputado estadual, e um dos mais votados para federal, eu compreendo que é interessante ter um espaço um pouco maior. O PT não está ocupando aquilo que merecia. Balanque Dilma, deputado federal, deputados estaduais, o PT poderia estar ajudando mais? Eu acho que dá para ajudar mais. O governador, toda vez que nos procura, não tenha dúvida, tem o nosso total e restrito apoio, não tenha dúvida nenhuma. Quando vai a reunião da bancada, se nos procurar em Brasília, a gente sempre acompanha dentro do possível, mas a gente pode colaborar mais, porque você colocou bem. O PT hoje é presidente nacional do PT, a educação, a saúde, áreas estratégicas que precisam muito de uma presença maior aqui no Estado. E ninguém melhor do que a bancada parlamentar do partido para fazer essa integração. Mas isso é um estilo de governo, a gente respeita, cada um tem um jeito, quer dizer, o Hélio tem um jeito mais suave, mais cuidadoso. O Hélio já tem um outro modelo, porque se respeitaram também, cada qual tem seu estilo. Então, mas a gente continua na base do governo. O Hélio é mais pesado? A minha relação com o Hélio é histórica, vocês sabem. É porque você diz que o Hélio é mais suave. O Hélio é mais fácil dialogar e trazer as questões. Isso tem um jeito de fazer o comando de governo, tem o estilo dele, tem que ser respeitado, entendeu? Não é igual ao Hélio, ninguém é igual a ninguém. Como a Dilma não é igual ao Lula, entendeu? Cada qual tem um estilo. E isso eu compreendo e respeito, eu acho que é natural. Agora, tenho colocado que eu acho que a gente pode colaborar mais sim, dependendo do governador, ele nos procurando, nós temos todo o prazer de ajudar, de estar mais presente. Está certo, deputado. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, então, pela sua presença. Estamos sempre à disposição. Ô, Léo, o PSDB se reuniu no final de semana lá em Brasília, com a presença do Silvio. Pois é, e teve uma repercussão muito boa. 97% dos participantes apoiaram a eleição... Do Aécio. Do Aécio, a aclamação do Aécio. Pois é. O partido tenta refazer a sua história, o presidente Fernando Henrique também lá presente, já mudaram o discurso. Você se lembra naquela época que o PSDB tinha aquela questão de tem que trazer aqui a ficha para saber se pode ou não pode assinar, tem que ver isso. O partido era um partido de elites, de elites políticas, de conhecimento, de nível. E isso fez com que o partido não chegasse à base. E agora o discurso vai ser diferente. Vão fazer um discurso popular, vão fazer um discurso enfrentando as questões. Eu me lembro muito bem que em determinado momento da vida pública brasileira, disseram que o Lula estaria desgastado, que dava para caçar o Lula. E um deles, eu me lembro que um desses nomes a nível nacional, que é o prefeito de Manaus, dizia que senador, dizia que era preciso deixar que o Lula ficasse sangrando. Aí o Lula se recuperou. E o Aécio Neves nunca fez uma oposição à Dilma, sempre estava lá do lado, tentando proteger. Em Minas o candidato a Dilma ganhou lá. Então, é preciso que o PSDB tenha essa identidade de opção. Aí o quadro pode mudar. Se não, nós não vamos ter um partido consolidado para as próximas eleições. Um contingente eleitoral, há que deseja votar em uma opção. Mas é preciso que essa opção tenha uma força de oposição. Senão, vai ser daqui para lá um passeio. Uma outra informação é que nessa convenção dos tucanos, o ex-prefeito Silvio Mendes deixou o lugar que tinha, uma cadeira, na executiva nacional do partido. Esse lugar foi ocupado pelo Firmino Filho. Isso pode simbolizar que ele está se desaltirando as algemas, porque se precisar sair, ele não está tão vinculado? Acredito. E eu acredito até que ele já está se convencendo da necessidade de buscar um partido que possa também formar a base aliada. Para que tenha um leque de opções. E aqui já tem. Já tem o PP, já tem o PTB, já tem outros partidos. Que estão alguns, como o PTB, no governo, mas também o seu líder não está participando do governo. E me parece que o Silvio Mendes já entendeu que para viabilizar uma candidatura de oposição, necessariamente terá que ter um partido que possa aglutinar. E o PSDB não tem essa força no Estado para dar as mínimas condições necessárias para que ele saia como candidatório. Isso é histórico. PSDB é muito grande em Teresina, mas no Estado é como a torcida do Fluminense. Não, não consegui, eu não consegui deslanchar. Então, isso aí já é uma ação política. E eu percebo que o senador Ciro Nogueira está trabalhando nesse sentido. Buscando. Deu uma entrevista no final de semana, dizendo que o governo não tem projetos. Uma entrevista, assim, respeitosa, madura. Mostrando que vai ser oposição. Pois é, já definitivamente oposição. Então, esse é o quadro que nós temos. Você viu o Calundu aqui? Tem um Calundu pedista com o governador. Tem um Calundu. Pode não ter o Hélito, mas o restante tem. E tem outros também, viu, Sebas? Tem gente aí que não está satisfeito, que está achando que merecia um tratamento melhor, que está achando que poderia ser mais reconhecido, está faltando, assim, aquela vibração da bancada do governador. Tem muita gente na bancada do governador. Desculpa a expressão, Léo, que eu deixei a política mais tempo que você. Tem uma turma mordendo lá, comendo, mas na hora de bater palma para o homem não aparece, não. E quando aparece, fica caladinho. Fica lá, desestimulado. É, lá por trás. Eu estou sentindo essa necessidade que o governador, que agora, nessa sua agenda positiva, precisa para que todos possam saber o que está se fazendo aqui e possam ter conhecimento das ações que o governo pode desenvolver. Eu acredito que um político cresce em duas vertentes principais, viu, Silas? Pois não. A primeira é no carisma. Isso. O primeiro é no carisma, no discurso, na ação, na simpatia. E o segundo é na realização de obras. Às vezes você não pode ser uma pessoa tão carismática e simpática, mas tem uma ação. É um realizador, né? É um realizador. Então tem que escolher qual o caminho. E o governador Wilson Martins está nesse checkmate agora. Agora, precisa que não só a sua equipe, né, e como seus partidários se entusiasmem mais. O que está faltando para que esse entusiasmo venha? É preciso analisar. Finalmente, gostaria de destacar três coisas rápidas. Primeiro, a greve. Já se abordou aqui. Pois é. A população de Teresina não aguenta mais esse tipo de greve. Na reunião e na Assembleia, a coisa ficou empatada e há um segmento que está radicalizando. Já pensaram, senhores, se a população resolver radicalizar com quem está radicalizando agora? Foi. O que será? Já precisa muito juízo. Não se pode deixar que um grupo minoritário comande as ações para radicalizar o processo. Fica aqui apenas um conselho. O melhor entendimento ou o pior entendimento é melhor do que uma boa questão. Bom, obra do PAC. Há uma reclamação de que as obras estão atrasadas e a preocupação do governo em acelerar. Isso é importante sobre todos os aspectos. E para finalizar, a questão do Bolsa Família andou fazendo... Confusão. A população ficasse alvoroçada. E me chamou a atenção uma coisa. É o nível dos bolsistas. Eu circulei por alguns lugares onde havia concentração e vi muita gente ali que não está enquadrada no perfil de bolsista, não. Quem sabe se a gente não precisa fazer aí um recadastramento para confirmar se todos aqueles estão enquadrados, estão precisando e são necessitados. Ou tem muita gente fora do programa que precisa muito mais? Apenas uma observação. Não tem, doutor. Boa tarde, Léo. O governador Wilson precisa urgentemente entusiasmar essa turma, porque se ele for sair em março do jeito que está hoje, ele vai levar um balão de muita gente, viu?